A nutricionista Ana Cristina Wagner chama a atenção para a suplementação alimentar desnecessária, o que pode comprometer o organismo. Segundo ela, dependendo da situação, o paciente pode ter problemas sérios. Mas em geral começa a ter problemas renais. Tem casos de pacientes que podem chegar a ter até que fazer transplante renal ou ter que fazer hemodiálise devido ao excesso de proteína, a sobrecarga de proteína, que acaba prejudicando o rinho, o fígado, o pâncreas, vários órgãos internos que acabam prejudicando todo o organismo. A nutricionista ressalta que existem casos em que realmente o paciente precisa consumir o suplemento. Ela explica em quais situações. Em caso de pessoas que têm problema de desnutrição, baixo peso, então às vezes é necessário fazer uma suplementação alimentar. Então a suplementação vem para enriquecer aquilo que a pessoa não consegue ingerir. Então às vezes um atleta, por exemplo, ele tem um gasto energético maior. E aí em consequência disso ele precisa suplementar essa alimentação, porque ele não vai conseguir comer a quantidade de calorias que ele gasta. E aí é necessário a suplementação. Aquele aluno de academia que quer aumentar a massa muscular, não é necessário fazer o uso de suplementação, porque essa suplementação pode ter consequências. E se for fazer, que seja com acompanhamento de algum profissional. A sobrecarga de suplementos alimentares pode causar inúmeros problemas. Alerta nutricionista!